Fevereiro está acabando, mas já fecha com recorde histórico. Foi o mês mais chuvoso dos últimos 77 anos. Na região de São Paulo, já choveu o equivalente a 500 milímetros, o que supera o ano de 1995, quando foi registrado 446 milímetros na época. No litoral paulista, a situação não é diferente. Em Itanhaém, uma das cidades mais castigadas, a previsão é de mais chuva até terça-feira. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura não deve ultrapassar a casa dos 22 graus. Tempestades e ventos fortes estão previstos para este fim de semana. E aí E aí E aí Tchau.